Música Você quer comprar uma camionete de olhos fechados? Você precisa vir até autolins.com, porque você vai encontrar qualidade, variedade e preço. Com certeza, mais de 200 opções, e utilitário, gente, tem mais de 200 opções. Um exemplo, quer uma 250, 4x4 tem, quer uma 250, 4x2 MWM tem. Ah, Paulinho, eu não queria 250, meu sonho é uma Silverado. Olha essa Silverado com GNV aqui, 98 completo, vou fazer um preço, 25.900. Inacreditável, 25.900. Exatamente, Paulinho, eu quero uma Diesel. Essa é uma 99 Diesel, a tabela é 42, aqui na Autolins paga 36,900. É Silverado 99 com Quest MWM Diesel. E tem mais, olha aqui, se você quiser uma D20, uma 250 Baú, um caminhão plataforma, quer um EcoSport, quer um S10 Picape Flex, é muitas opções, gente. É mais de 200 opções e variedade não importa. Se você quer uma Estrada Zero Seminova, tem, quer uma Montana Zero ou Seminova, tem, se você quer uma S10 Seminova ou Zero, tem, é só você acessar autolins.com, há 20 anos na BR277, saída para o litoral, ou ligar aqui, 3261-6300. Sabe por quê? Porque aqui, aqui tem!